Oi todo mundo! Eu vou fazer essa resenha muito rapidinha pra vocês, tá? Pra falar desses queijos da Violife que eu provei. Bom, eu provei três versões. Essa aí, que a embalagem tá mais vazia, já tá até sem rótulo, é o cheddar. Aqui na Suécia eles chamam de mature cheddar, que é tipo cheddar maturado, não sei. Aí eu vou mostrar a fatia, o pedaço de cada queijo pra vocês e vou falar um pouquinho da textura. Esse cheddar, ele não é aquele queijo de puxa, é tipo de... Sabe aquele queijo que faz aquela... Quando você derrete, ele faz aquela puxa-puxa assim? Então, ele não faz isso, ele é cremoso, ele derrete cremoso. Então esse, dos três, é o mais parecido com o cheddar mesmo. Esse aí é a versão Block Mediterranean Style, que é tipo o halloumi, é um queijo pra grelhar. Eu fui fazer uma força com ele assim pra ver se ele era flexível e ele acabou quebrando. Mas é por isso mesmo, ele é mais quebradiço, sabe? Ele também não é aquele queijo que se você derreter, ele puxa. Ele nem derrete, ele fica grelhadinho mesmo, tá? E o próximo queijo, que eu vou mostrar, é a versão original, que seria um queijo prato. Mas essa tá na embalagem de sorvete, porque já faz tempo que eu tenho esse aí, esse foi o primeiro que eu comprei. E pra vocês verem, ele tá até com marca, sim, porque eu ralei ele pra tentar fazer pão de queijo, mas deu errado. Eu fiz a receita do pão de queijo toda errada, ficou horrível. Eu coloquei aveia, ficou muito seco. Mas o meu namorado fez pra mim uma batata gratinada e ficou igualzinho o queijo de verdade, tá bom? Agora eu vou colocar na frigideira e vou mostrar pra vocês como cada um deles derrete. Esse aí é o original. Eu vou cortar uma fatiazinha dele e vou colocar ele na frigideira quente, sem óleo, sem nada, pra vocês verem como ele vai derreter. O segundo queijo que eu vou colocar é o ralume, que é a versão vegana do ralume. Todos esses queijos são veganos, tá? Eles não são vegetarianos, eles são veganos. E eles são feitos à base de óleo de coco. Então, todos eles têm, assim, um fator de derretimento, digamos assim. Mas o que faz a textura de puxa deles é a tapioca. Eles usam o... como é que fala, gente? O polvilho, tá? Esse aí é o cheddar e eu vou colocar também na panela. Todos eles estão na frigideira. Bom, sabor. O quesito sabor é o seguinte. Enquanto eles vão derretendo, eu vou falando. A versão original, que é aquele que o meu namorado fez uma batata gratinada pra mim, ele, pra mim, só presta na batata gratinada. Por quê? Ele cru, tem gosto de plástico, não tem gosto de nada. Ele derretido no micro-ondas, fica com uma textura muito feia. E ele tem um retro gosto de adoçante. É muito estranho, sabe? Muito estranho mesmo. Eu só gostei dele gratinado. O outro, como vocês podem ver na imagem, o cheddar, ele já começou a derreter. Ele foi o primeiro. Ele vai derretando cremoso, assim. O segundo, que é o halloumi, que é como se fosse um queijo coalho, ele fica gratinadozinho, fica crocante por fora. E o sabor dele é igualzinho a queijo. Só que a textura dele, pra brasileiro que tá acostumado com tapioca e tudo mais, é de dadinho de tapioca, sem aquela textura granulada dos flocos da tapioca, sabe? Mas o sabor é de igualzinho dadinho de tapioca. Não é um sabor de queijo coalho, de halloumi. É um sabor de dadinho de tapioca. Esse aí, que eu acabei de virar, é o bloco, né? Que eu falei. E eu já falei do sabor dele. Agora, o meu favorito é o cheddar. O cheddar, ele é igualzinho ao cheddar de boa qualidade, de verdade. Não é aquele cheddar super laranja, que vem de embalagem individual do mercado, sabe? Que parece um plástico também. Ele é sabor de cheddar mesmo, e ele derrete muito cremosinho. O meu jeito favorito de comer esse cheddar é no sanduíche. Eu faço um queijo quente com ele, e fica muito gostoso. Só que, uma dica que eu dou é, não coloque muito. Duas fatias, pra mim, já são demais. Porque quando você morde, vem aquela cremosidade demais, e fica muita coisa. Sabe? É um gosto pessoal, mas assim, o sabor dele é idêntico ao cheddar. Não parece que é queijo vegano. E a textura também é uma delícia, sabe? É bom te colocar também em cima da carne do hambúrguer. Porque ele derrete igualzinho o cheddar mesmo, e o sabor é uma delícia. Uma coisa que eu recomendo é que vocês não se apeguem muito ao cheiro, tá? O cheiro não é muito gostoso, é cheiro de chulé. Mas o sabor é bom do cheddar. E eu também gostei do Mediterrâneo, que é tipo o halume. Agora, esse bloco, versão original, não é o meu favorito. Então, assim, eu só recomendo se for pra fazer prato gratinado, se for pra fazer pizza. Porque, olha só, gente, a textura dele. É estranha, não é de puxa, não é elástico, e também não é cremoso. E o sabor dele é meio estranho. No final, fica um gosto de adoçante. Então, assim. Essa foi a minha resenha super rápida desses queijos que eu conheço da Violife. Ou Violife, não sei. Tem várias outras versões. E eu estou aberta a provar. Porque eu já vi que são produtos de qualidade. E depende do gosto de cada um. Com queijo feito de leite de vaca, ou sei lá, de qual bicho você for comer. Também existe essa diferença, sabe? De alguns queijos você gostar mais, e outros você gostar menos. Eu, por exemplo, nunca gostei de gorgonzola. Então, é a mesma coisa com os queijos veganos. O que eu digo é o seguinte. Tá vendo essa texturinha maravilhosa que esse halume fica? Eu acho super legal. E eu super recomendo. Então, provem. Deem sua opinião nos comentários. E me digam se vocês gostaram também. Tá bom? Um beijo. Tchau.